E atenção você que é aluno do ensino médio e atenção você que já terminou o ensino médio, está em casa, está esperando a oportunidade de adentrar a uma universidade, a uma faculdade e poder ter o seu curso superior. Dá orgulho para você e a sua família também. Pois bem, não vou enrolar muito não porque a gente vai falar do Enem, as inscrições já iniciaram no último dia 6 de maio e a gente tem algumas informações que eu tenho certeza que vão melhorar muito, mas muito mais o seu conhecimento agora. O edital foi publicado em março, nós tivemos já as solicitações de isenção no período de 1º a 10 de abril e as inscrições vão de 6 a 17 agora de maio e a gente quer incentivar todos os nossos alunos, a gente está conversando, passando nas salas para que todos se inscrevam e também convidar os das outras escolas que façam o mesmo. Essa é uma oportunidade única que eles têm e as provas vão acontecer em novembro, tem ainda bastante tempo para se preparar, vão ter os aulões, que é no período de 3 e 10 de novembro que serão realizadas as provas. Olha só, uma pergunta que não quer calar é se os professores durante esse período pré-Enem, se eles conseguem se ajustar, trabalhar alguma matéria, algo que vai cair no Enem para poder ajudar os alunos naquele momento da prova. Com certeza, nós temos até umas disciplinas aqui diferenciadas para o terceirão, para os nossos terceirão, que é o pós-médio, que é exatamente trabalhando a preparação deles para o Enem. São aulas diferenciadas. E a gente percebe que isso acontece em várias escolas em todo o Brasil. Uma outra situação é a respeito daqueles alunos que ainda estão na dúvida, não sabem se isso é bom, se isso é ruim, quando na verdade é uma oportunidade de adentrar a universidade. Com certeza, é tanto que faz parte do plano de ação da nossa escola, que a gente vem trabalhando com ele, não sei se vocês observaram, mas lá no fundo, o nosso plano de ação, ele é pintado na parede da escola. E uma das nossas metas é exatamente isso, aprovação no Enem. Então, já é bastante discutido, incentivado na escola. É uma, como já falei, é uma das nossas metas e faz parte do nosso plano de ação. O que a gente já observou, tanto na cidade de Petreiras, como em Trisidela do Vale, é que quando tem algum aluno que acaba se destacando com uma nota bem alta, tanto na redação como na prova objetiva, ele acaba sendo, tem um destaque, às vezes tem uma faixa, às vezes tem alguma coisa, uma comemoração, algo do tipo. Vai ter aqui na Olindina também? Com certeza. E é tanto que a SEDUC, o governo do estado, esse ano, como é uma das metas de todos os planos de ação das escolas estaduais, nós vamos ter até uns finais de semana de preparação especiais, em que os nossos terceiros anos vão trabalhar, vão ser trabalhados especificamente para o Enem. Ou seja, esses alunos não estão sozinhos, não estão abandonados, estão completamente amparados. Uma outra situação que eu gostaria de saber é se você já tem a data da prova do Enem. Eu já até falei anteriormente, é 3 e 10 de novembro. Então, já está tudo certo, já está todo mundo com o psicológico afiado. Agora, para a gente finalizar aqui, fica o convite, porque fiquei sabendo que não é somente os alunos do ensino médio, não é somente os alunos da escola pública, da escola privada, que podem fazer o Enem. Quem não está estudando, mas já terminou, também pode. Também. É aberto para todos, independente de faixa etária. Então, o recado que a senhora deixa nesse momento, para quem ainda está indeciso, se vai fazer o Enem ou não, sendo que essa é uma oportunidade única para poder se formar e entrar de vez no mercado de trabalho. É uma oportunidade única e bem democrática. Então, não percam essa oportunidade. É, eu quero, eu consigo.